Estamos aqui hoje na diretoria do esporte, em nome do nosso presidente, para apresentar o nosso treinador, Guto Ferreira, o novo rei do acesso, três acessos já, e o esporte espera que daqui para o final do ano a gente esteja comemorando o quarto acesso dele e o nosso acesso. Seja bem-vindo, Guto. O esporte já namorou várias vezes para tentar lhe trazer e dessa vez a gente conseguiu. E a torcida está com ansiedade em ver o mais rápido possível você no comando do nosso time. Seja bem-vindo. É só agradecer à direção a oportunidade. Trabalhar no esporte sempre foi, sim, um desejo. E agora a gente está podendo realizá-lo. A gente tem que trabalhar bastante para que a gente possa retomar essa força que sempre foi, essa potência que sempre foi o esporte dentro de campo, com grandes resultados. Logicamente, o trabalho é que vai fazer isso acontecer. E para o trabalho poder se encaixar demanda um tempo. Acho que todo mundo que acompanha os meus trabalhos, existe uma fase de adaptação ao meu modelo de trabalho. Espero que esse tempo que está aí disponível, esses jogos mais espaçados, nos permita que a gente possa ter esse período de adaptação, para que a gente possa conseguir o mais rápido possível botar a nossa maneira de jogar. Embora a gente conheça individualmente vários jogadores, agora trabalhando dia a dia e ver de que maneira essas ideias que nós vamos trocar entre nossas ideias e as ideias deles, a gente vai conseguir agregar da melhor maneira possível, vai conseguir encaixar a melhor equipe possível. E aí a gente vai ter uma leitura do que pode faltar. Logicamente, isso tem que ocorrer o quanto antes, para que a gente possa ter uma equipe conquistando resultados o quanto antes. À medida que você conquista resultados, eu tenho certeza que o torcedor vem, entende e começa a auxiliar. Isso aqui é uma nação, cara. Isso aqui não é qualquer um. É muito grande, é muito forte isso. E, ó, cara, eu já estive contra aqui sempre, né? E é barra pesada enfrentar o esporte aqui dentro. E nós temos que, da melhor maneira possível, fazer isso valer. Isso é a grande força do esporte. É a sua torcida e a sua equipe fazendo, acendendo essa chama que existe dentro dessa torcida. Das equipes que estão hoje disputando a Série B, acho que só... Estrela no peito eu vou botar o Criciúma, que tem uma Copa do Brasil. Acho que só quatro equipes têm estrela no peito, como campeão de uma série principal de campeonato brasileiro. E o esporte é uma delas. A força do esporte, a torcida do esporte. E o elenco, sim, são jogadores capacitados e são eles que vão conquistar. O Guto vai auxiliar. Os grandes responsáveis são eles. E eu vou tentar, da melhor maneira possível, ajudá-los. Pode ter certeza que aqui vai ser um trabalho de peito. É. É. É.